E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, queria agradecer a todo mundo que me apoia na loja, se você não me apoia e quiser dar essa força pra mim, é só vir aqui em loja de item e apoiar o criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? E uma dica pra você, quer ganhar um dinheirinho essa aí, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado TicBônus, você vendo até 20 minutos de vídeo por dia ou convidando amigo, você ganha um dinheirinho essa aí, vou deixar o link fixado no comentário desse vídeo aí pra vocês entrarem e ver como faz pra ganhar esse dinheiro aí. Então vim trazer um desafio antecipado aí pra vocês, vai liberar hoje às 10 horas da manhã, que é você coletar anéis flutuantes lá no Lago da Preguiça, tá moçada? Vocês vão ter que coletar 4 anéis flutuantes pra completar esse desafio. Não vai tá pra mim agora o anéis flutuante, porque tem que esperar sair o desafio agora às 10 horas da manhã, mas assim que sair o desafio, é só você ir no local certinho que eu mostrar nesse vídeo pra vocês, que você vai dar conta de completar aí esse desafio. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo por se inscrever no canal, muito obrigado por você se inscrever no canal, e não sabe a força que vocês estão me dando. Então eu vou ajudar vocês a fazer o desafio pra encontrar anéis flutuantes aqui no Lago da Preguiça. Vocês vão ter que encontrar 4 anéis flutuantes. Não vai tá pra mim agora porque eu tô gravando esse desafio um dia antes, só vai liberar na quinta-feira às 10 horas da manhã e eu vou soltar esse vídeo um pouquinho antes pra vocês saberem, beleza? Então o primeiro anel flutuante que você vai ter que encontrar é aqui, bem nessa entrada aqui, onde que eu tô caindo aqui pra vocês aqui, e vai ficar aqui do lado dessa... Eu não sei como chama esse negócio aqui, vai ficar aqui em cima, tá moçada? Aqui nessa parte aqui vai ficar o primeiro anel flutuante que você vai ter que pegar. São 4 anéis aí, bem na equipe tumultu que é bem mais fácil você fazer esse desafio aí, beleza? O segundo é só você saindo ali, faz o mesmo trajeto que eu vou fazer, que você vai catar os 4 bem rápido e cata na mesma partida. Então vem aqui, o segundo vai tá aqui em cima moçada, mais ou menos nessa região aqui, você vai subir umas duas escadas aqui, você já vai encontrar ele aqui, beleza? Então aqui é o segundo anel flutuante que você vai ter que pegar aqui no Lago da Preguiça. Eu queria agradecer todo mundo que tá me apoiando na loja, vocês não sabem a força que vocês estão me dando. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês, beleza? Então vamos pro terceiro anel flutuante aqui, ó. Vamos subir aqui em cima desse prédio aqui, que eu vou dar uma trajetória bem fácil pra você escatar todos os anéis. Vai tá em cima dessa árvore aqui, tá moçada, ó. Então é só vem aqui na equipe tumultu que você vai fazer bem rápido ele, esse desafio aqui. E vai tá mais ou menos nessa região aqui, aqui vai tá o terceiro anel flutuante aí que você vai ter que pegar. O quarto é só sair em seguida aqui, em frente, do lado dessa lanchonete aqui, ó. Vamos cair aqui, já vou mostrar pra vocês onde vai tá. Vai tá aqui, ó, bem aqui nessa parte aqui, beleza? Então aqui vai tá o quarto anel flutuante aí, vão ser quatro anéis que você vai ter que pegar aqui no Lago da Preguiça pra completar esse desafio aí, beleza? E tomara que tenha ajudado vocês aí. Se ajudou, moçada, se inscreva no canal, se vocês não sabem a força que vocês estão me dando, se inscrevendo aí no canal. Quem sabe chegamos até 30 mil inscritos até o fim desse mês agora, beleza? E um forte abraço e fica com Deus!